Amigão, mais de quatro anos que eu vi, esse aqui é sucesso na Serra O dos mais namorador que tem, o cabo aqui é galã Esse é show papai, tamo junto e misturado Onde é água tu bebe, não fica velho, o homem tá novinho, mano Tá novinho, e aí, é show O homem tá novinho aí, ó Um alusão pra Serra da? São Corne, eita, é show papai Cuida, tamo junto e misturado no coração De tapipoca, papai Cabai é desenrolado Toma uma cervejinha Cachá, cerveja, eita É show papai Eita namoradorzão, esse é desenrolado Esse gosta, esse gosta, esse é namorador Cabai aqui é show papai Eita, e dança muito, forrozinho Eita, é show papai Show bola, é show bola Prazer ter lhe rixo de novo, viu C10, tamo junto e misturado, valeu Tamo junto e misturado aí, nazário aí É sim Valeu, bom dia a todos Falou